Você já ouviu falar em uso severo de um veículo? Talvez o seu carro se enquadre nessa situação e você nem saiba. E se for mesmo esse o seu caso, você pode estar correndo um sério risco de vida e jogando dinheiro fora. Muitos motoristas acreditam que usar pouco o veículo, ou só na cidade, o faz durar mais. Na verdade, o raciocínio não é esse. Automóvel não foi feito para ficar esquecido na garagem. E nem para somente dar umas voltinhas. Adianta uma caminhada diária de apenas 5 minutos? É como se você fosse sedentário. Ao contrário do que tanta gente pensa, o uso severo do veículo é aquele em que o motor não é usado como deveria. Independente da quilometragem que o carro tem. São várias as situações. A primeira delas, trecho curto, quem roda no máximo 10 quilômetros por dia. A pessoa que pega o carro para trabalhar de manhã, anda 4 ou 5 quilômetros no engarrafamento, para no local de trabalho, pega o carro no final da tarde e volta para casa. Trechos frequentes de curta distância não permitem que o óleo alcance a temperatura de funcionamento ideal, comprometendo a lubrificação do motor e de outras peças, o que acelera o desgaste dos componentes. Mas antes dá para se prevenir. Basta fazer a troca do óleo do motor e do filtro de óleo, juntos, com antecedência. No manual do proprietário, há a indicação dos prazos. A recomendação é diminuir o prazo da próxima troca de óleo pela metade. Aí, a substituição desses dois componentes, que normalmente deve ser feita de 10 mil em 10 mil quilômetros ou um ano, o que ocorrer primeiro, será de 6 em 6 meses ou 5 mil quilômetros, também o que ocorrer primeiro. Ainda tem dúvida se faz uso severo do carro ou não compreendeu o que diz o manual? Vá à concessionária ou ao mecânico de sua confiança e informe a sua rotina com o veículo para saber se você se enquadra nesse perfil. Outra situação de uso severo é quando o carro enfrenta diariamente aquele anda e para durante os engarrafamentos. E o trajeto pede sempre marcha lenta, exigindo mais do motor. Nesse caso, acontece o oposto. O motor trabalha em alta temperatura, o que também, a médio prazo, compromete a vida útil do óleo. Atenção motorista que passa todo santo dia por caminhos onde há constante poeira, terra e minério. São outros fatores que caracterizam uso severo. Além do óleo e do filtro de óleo, fique de olho no filtro de ar. Para evitar qualquer surpresa indesejada, troque-o geralmente no mesmo espaço de tempo que já falamos, a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros, o que for alcançado primeiro. Só que o melhor mesmo é examiná-lo toda semana, viu? Se estiver sujo, substitua por um novo. Tá vendo? O uso severo não é sinônimo de problema pra ninguém. É só você se organizar e seguir todas essas orientações que estão no manual. As trocas serão com maior frequência, sim, mas com a garantia de um carro saudável e duradouro.